O governo brasileiro tem atacado duramente a questão do garimpo em terras indígenas na região norte do país. No entanto, aqui no sul do Piauí, a desertificação avança por conta da extração indiscriminada até os dias de hoje, clandestina, de um outro minério precioso. Desde os anos 1950, que a cidade de Gilboés e seus arredores vem sendo alvo da exploração de diamante, ressaltando que o diamante piauiense é o segundo mais precioso do mundo, perde apenas para os diamantes encontrados na África. Recentemente, nós noticiamos aqui no canal que uma empresa comandada pelos chineses está investindo 25 milhões de dólares, cerca de 95 milhões de reais, para continuar explorando o produto em terras piauiense. Significa dizer que teremos mais vossorocas, desertificação e devastação. Desde 2018 que existe a promessa da criação de 300 empregos diretos, o que, de certo modo, poderia aliviar a pressão econômica na região. No entanto, até agora, os benefícios para o Estado têm sido apenas falácia. E ninguém sabe se os diamantes estão ou não sendo apanhados na calada da noite sob a aparência de legalidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.